O evento contou com a participação de 80 atletas. De acordo com o professor Rafael Bandeira, responsável pela organização do torneio, o principal objetivo da competição foi preparar os participantes para os diversos campeonatos que vão ocorrer ao longo deste ano. Como a gente tem vários campeonatos ao longo deste ano, a gente precisa colocar as crianças para lutar. E nada melhor do que festivais, que torneios menores, para as crianças pegarem experiência, para que elas consigam aprimorar a parte técnica. Quando a gente fala de um campeonato de nível estadual, nível brasileiro, a gente está falando de um nível muito forte. Então, para que eles consigam chegar nesses níveis, a gente precisa que eles estejam treinando e participando de torneios menores e tendo ritmo de luta, que esse é o principal objetivo que a gente está tendo hoje. Durante o torneio, o professor Bandeira também compartilhou informações sobre os próximos campeonatos, em que os judocas vão competir. A gente tem agora, dia 12 de agosto, em Ponta Grossa, o Campeonato Paranaense Sub-13, Sub-15. Em setembro, temos a Copa Paraná, que é o maior evento do Paraná, que dá em torno de quase 1.500 atletas. E aí, no mês de outubro, no dia 7 de outubro, a gente vai ter a etapa do Paranaense Sub-9, Sub-11 e seletiva do brasileiro aqui na cidade de Pato Branco, que é o evento que a gente está trazendo. Agradecer já à Prefeitura Municipal, que está dando apoio total para nós aí dentro desse evento também. Com o intenso treinamento, a expectativa para as próximas competições é alta. A expectativa nossa é a melhor possível. Em Londrina, a gente foi campeão geral no Sub-9 e a gente está dentro de casa e esse é o nosso objetivo, ganhar o geral novamente. Por isso que a gente tem a categoria que a gente mais tem, o número de atletas. Então, a gente está buscando isso. Esse é o nosso principal objetivo esse ano. No torneio, participaram a Beatriz e a Rafaela Bandeira, as filhas do professor Rafael. Mesmo sendo filhas, as meninas não têm vida fácil e treinam muito para as competições. Neste sábado, ambas não tiveram parceiros para disputar em suas respectivas categorias. Por isso, competiram em categorias acima de suas idades. A Beatriz, de 8 anos, que normalmente compete na categoria Sub-9, passou a competir na Sub-13. Já a Rafaela, de 5 anos, que compete na Sub-7, também competiu na Sub-9. As atletas compartilharam suas experiências nas aulas de Judô. Eu brinco, eu faço golpes, eu luto, faço rolamentos, faço quedas. Várias coisas. Várias coisas, é. Aprendo muito os golpes, daí para lutar, eu uso os golpes. Também faço muito pontinelo, faço muitas brincadeiras. Todos os atletas receberam medalhas como forma de reconhecimento pela dedicação e também esforço no torneio interno de Judô. Tchau. Tchau.